Olá, hoje vamos analisar os motivos que levam às atuais tensões na fronteira entre a Federação Russa e a Ucrânia. Primeiramente temos de entender que essa tensão tem uma origem secular, onde esses dois povos partilham cultura comum. Na verdade, o espírito russo vai nascer em sua primeira capital, que é Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia. Evidente que desse partilhamento comum, o expansionismo russo e depois o estabelecimento da União Soviética fez com que muitos povos, notadamente os russos, eles partilhassem e ocupassem também as demais repúblicas. É o que aconteceu, por exemplo, nas províncias que agora recentemente Putin reconhece como repúblicas na região do Dombas, na Ucrânia, e que hoje são o motivo que vão levar à presente tensão. Dessa forma, o que motiva realmente o conflito atual na Ucrânia não é a conquista da terra ucraniana, mas sim o estabelecimento de um Estado tampão que possa ser útil para a Rússia, tendo em vista a expansão da OTAN em todos os flancos da Rússia, seja pelo lado europeu ou também até o lado oriental, lá pelo Japão, pela Coreia do Sul. É nesta ponta de iceberg que, se nós podemos entender que a grande parceria estratégica ilimitada estabelecida entre a Rússia e a China, celebrada às vésperas do estabelecimento dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em 2022, faz sentido. Dessa forma, a Rússia consegue e obtém uma vantagem comparativa, uma vez que ela não vai ter que ter preocupações no seu flanco oriental e que pode estabelecer também toda a sua atenção para o flanco ocidental e, assim, obter um sucesso para a operação que vem sendo rápida e decisiva na Ucrânia. É também importante salientar que a China não deve, evidentemente, aplicar sanções que os Estados Unidos e as nações europeias querem e pretendem à Rússia, uma vez que o seu principal produto, que é o gás, que estava sendo direcionado para a Europa, pode ser, sim, convertido para a China e, assim, poder fomentar a indústria daquele país, gerando mais comércios e mais divisas. Este estabelecimento desta corporação, desta vinculação econômica, pode trazer um grande sucesso e, também, fortalecer a aliança entre Rússia e China. Putin, por sua vez, vai perceber dois grandes fatos que ocorreram nos últimos seis meses do mundo. O primeiro deles é a saída de Angela Merkel, ao qual ele se dava muito bem, tinha muitas duas relações e que estava construindo o gasoduto Nord Stream 2. Outro fato, também, que é de relevante importância, é observarmos, atualmente, a debilidade do presidente Joe Biden na condução dos Estados Unidos da América. Dessa forma, percebe-se que a ação unilateral da Rússia, ela consegue estabelecer uma vitória rápida e avassaladora no tempo da Ucrânia. E qual é a mensagem que o Putin quer estabelecer dessa forma? Primeiro, Putin quer remontar a Conferência de Yalta, em 1945, ao estabelecer uma cortina entre o território da Federação Russa e a Europa. Temos, como caso de grande sucesso, a Finlândia, que é um Estado neutro. E é a mesma observação que Putin pretende com a Ucrânia. Quando ele fala em desmilitarizar a Ucrânia, ele está querendo dizer que ele não quer um Estado onde tenha os mísseis da OTAN virados para a Rússia. Ele pretende, sim, ter uma Ucrânia livre, mas também sob sua influência. Ou seja, não ter nenhuma conjuntura para que possa se preocupar com esse flanco. Evidentemente que, nesse ponto, a China observa com muita sabedoria, porque o que se aplica hoje na Ucrânia, muito provavelmente, Pequim pode tentar aplicar também na sua província real verde, que é Taiwan. Há de se observar, nessa ação rápida da Rússia, mostra também o estabelecimento de uma fraqueza americana e que pode trazer também vantagens comparativas quando a China observa a ação russa nesse conflito atual com a Ucrânia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho